Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Passamos por um período muito difícil. Realmente é uma fase que jamais tínhamos vivido igual. Uma fase onde uma onda, uma pandemia de um vírus que é extremamente letal, nos faz, nos obriga a ficar em casa, nesse isolamento, que é muito importante e muito necessário. Mas isso quebra muito a nossa rotina. De repente você que trabalha o dia inteiro, sai e volta de manhã, não tem tempo de início daquilo, chega à noite, de repente você é obrigado a ficar parado em casa. Muitos têm lá o home office que pode fazer algum trabalho, alguma coisa. Mas mesmo assim, mudou muita coisa. Os hábitos de vida de uma hora para a outra mudam. E como é que a gente faz para a gente tolerar tudo isso que acontece? Claro, são 15 dias de quarentena, ou mais, a gente não sabe. 15 dias que você vai ficar trancado em casa. Ou 15 dias que você já está trancado em casa, depende. Agora, como é que faz para você tolerar tudo isso? Primeira coisa é fazer de conta que você está trabalhando, fazer de conta que você está fazendo alguma coisa. acorda ali manhã, tem horário para acordar, sabe, até coloca o despertador para acordar no horário certo, toma banho, troca de roupa, faz de conta que vai sair de casa. Toma seu café com calma, porque você não tem pressa, na verdade. Se você tiver algum trabalho a fazer, um home office, você já senta no computador, faz. sempre levando em consideração, sabe, uma hora no máximo sentado, levanta, faz um alongamento, sai um pouquinho, vai tomar um café na cozinha, volta. E estipule o horário certo para almoçar. Estipule sempre aquele mesmo horário, o horário do almoço, igual aquilo que você fazia quando estava fora. o mesmo horário para você jantar e estipule um horário para dormir. Quer dizer, criando uma rotina dentro dessa nova situação, desse novo paradigma. Está aí, aqueles que não têm trabalho. Bom, veja só, importante. Primeiro, leitura. Quanta coisa a gente tem que fazer em casa que não tem tempo, né? Tem lá um quartinho para arrumar, você que ir lá para pegar umas coisas velhas. Sempre a gente encontra coisa para fazer quando a gente quer. Tudo certo. Você tem a internet onde você pode conversar com seus amigos, essa é a grande vantagem. De hoje, né, você está isolado, você está longe, mas está perto de todo mundo. É, quanto tempo pessoas que você não conversa, você começa a conversar. Televisão. Esse é um lado importante. A televisão só deve ser, você só deve ligar a televisão para ver aqueles assuntos que estão acontecendo, as notícias, mas por momentos só. Não fique naquelas emissoras que ficam falando direto do problema, que morreu tanto ali, morreu tanto ali. Não. Sabe, tome consciência da situação e depois procure alguns canais que sejam mais edificantes. Nada de ficar olhando esses apresentadores que ficam criando sensacionalismo. Não. Procure alguma coisa edificante, um filme, alguma coisa assim. Se você tem um tipo de religião, procura as TVs da sua denominação religiosa. Nós católicos, a TV Canção Nova, a TV tem a Rede Vida, tem a TV Aparecida, tem a Século XXI. Tem várias que você pode, pelo menos, são situações onde você está, você não está, você está edificando coisas que te edificam, não que deixam você para baixo. Alguns filmes, leitura é importante, não é? Tenta, pega um livro, leia. Coisas que você vai tentando, tentando, sabe? Minimizar os efeitos do sofrimento. O que é um sofrimento? Você ficar, olhar a janela e não poder sair de casa, não é? E se você sai, você sai com risco de ter uma doença, que é uma doença grave. Se você tiver que ir ao supermercado, sair, você sai, mas tome aqueles cuidados, lavar as mãos, quando voltar, tomar banho, usar o álcool gel nas mãos. No supermercado, eles estão fornecendo até luvas de plástico, você vai, coloca a luva, para você não evitar a contaminação. E alimentação saudável, que é importante, uma alimentação correta. E não exagerando, porque você imagina, você é em casa, parado, a possibilidade de obesidade, de engordar, é muito grande. Então, pratique exercícios, mesmo dentro de casa. Existem várias lives e várias situações explicando algum tipo de exercício que você pode fazer dentro da sua casa. Então, vamos tentar, sabe, fazer do limão a limonada, não é? Porque não tem condição, a gente não tem jeito, a gente tem que ficar em casa preso. Então, vamos tentar, sabe, contornar essa situação e, como eu sempre digo, transcender a situação com Deus. É a única forma. Nesse momento, a gente não tem outra solução, assim, a não ser pegar na mão de Deus, de Jesus, e pedir para que a gente consiga ultrapassar todos esses problemas sem um comprometimento maior. Muita paciência, muita tolerância, e que nosso Senhor Jesus Cristo, e que Nossa Senhora Aparecida, e o meu querido amigo, cérebro de Deus, Padre Léo, nos proteja desse tempo todo que nós vamos ter que enfrentar.